Música A mecanização da colheita e do plantio da cana de açúcar provocou uma série de mudanças nos canaviais. Uma delas é o uso do piloto automático para fazer o mapeamento e a preparação do solo, por exemplo. Esse foi um dos assuntos abordados durante a segunda aula palestra do curso agrícola da Unidop de 2015. O professor da Exalc USP, José Paulo Molim, falou ainda sobre o futuro da automação e o planejamento de sucação com inteligência artificial. Passos para os próximos anos, já que por enquanto ainda há muito a ser feito. Na minha opinião, nós estamos focando o piloto automático e estamos esquecendo que ele não resolve todos os problemas do mundo. O piloto é uma baita tecnologia para ajudar a colheita, principalmente colheita noturna, na colheita com baixa visibilidade, cana deitada, etc. Isso é fantástico. Já resolvido, na minha opinião. Mas o controle de tráfego dos transbordos não está resolvido. Nós temos muito pouco tecnologia nos tratores de transbordo e quando temos piloto automático, tem um piloto no trator e os transbordos, duas carretas a reboque lá atrás, em terreno inclinado, em percurso curvo, ela vai andar em cima da soqueira. Então esse assunto ainda não está resolvido, tem muita coisa para fazer. O engenheiro mecânico Bruno Feliciano Neves Matos e o engenheiro agrônomo Gustavo de Oliveira Pala, da Nova América Agrícola, apresentaram como foi a implantação do piloto automático na empresa, as dificuldades e o que eles têm feito de diferente. A gente conseguiu já achar na prática, testando uma base que conversasse com nossos equipamentos, de outro fornecedor, que isso aí reduz custos, ajuda na competitividade, e mesmo fazer cabos e partes de rádio, que isso a gente conseguiu fazer com fornecedores de rádio, e não mais fornecedores de GPS, que o valor agregado é muito mais alto, quando você vai falar com fornecedor de GPS e com fornecedor de rádio. E o fornecedor de rádio geralmente te atende melhor, tem um foco mais específico nisso. Eles ressaltaram a importância de planejar e sistematizar a área de plantio antes do uso do piloto automático, uma medida que trouxe bons resultados para a empresa. Utilizando o piloto automático nós tivemos um ganho muito legal no nosso índice de paralelismo do plantio, a gente conseguiu uma melhoria bem satisfatória, principalmente no plantio mecanizado, que é um plantio que historicamente em outros grupos também tem uma grande dificuldade com o paralelismo. Nós conseguimos também o ganho de rendimento, hoje com o planejamento prévio das áreas, a gente busca sempre o plantio com as maiores linhas, com os maiores tiros de sucação. E isso então, se eu estou plantando, eu tenho menos manobra, eu tenho comprimento maior de linha, eu tenho um rendimento muito maior, então tenho mais tempo trabalhando, menos tempo manobrando. Eu aproveito muito mais o equipamento no campo. Os participantes ainda conheceram os benefícios que a automação trouxe para os canaviais da unidade Narandiba, da usina Cocal. Com o uso do piloto automático, eles conseguiram implantar um projeto novo, que elimina os terraços e faz o controle da água apenas através da sucação. A gente conseguiu aumentar uns 30% na rentabilidade colheita, a gente conseguiu aumentar a produtividade, então a gente já tem canas no terceiro corte, onde a gente já tem esse projeto sem o terraço. Teve alguns problemas na implantação, que a área ficou muito suscetível no preparo de solo, mas a gente está aprendendo com a tecnologia, uma tecnologia que envolve muita capacidade técnica, você tem que fazer um estudo detalhado da área, estudar o tipo de solo, qual é o tipo de conservação de solo que você vai usar, não somente fazer o terraceamento e depois fazer uma sucação em nível paralelo com os terraços. A gente está mudando essas tendências, colocando mais técnica e tirar um pouco daquelas situações hipíricas, que você falava assim, não, assim funciona e eu acho que vai dar certo. A gente está buscando colocar mais técnica em cima disso. A gente está pensando em cima disso.